E no quadro Viver Bem de hoje, vamos falar sobre os benefícios que os exercícios físicos proporcionam à nossa saúde. No domingo, dia 10 de março, foi celebrado o Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo. Me diga, você se considera uma pessoa sedentária? Está preocupado com a sua saúde e em 2024 deseja mudar essa realidade? Sobre esse assunto eu vou conversar agora com a educadora física Janaína Basso. Boa noite, Janaína, bem-vinda. Boa noite, Carol. Tudo bem? Jana, para a gente começar a falar aqui sobre sedentarismo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil ocupa a quinta posição no ranking mundial dos países mais sedentários e é o primeiro na América Latina. Como que a gente muda essa realidade, Jana, para o pessoal que está em casa nos acompanhando e quer mudar a rotina, os hábitos em 2024? Por onde começa? Então, Carol, a gente começa mudando o nosso estilo de vida. O que é isso? Não é só começar uma academia, não é só isso. O sedentarismo está relacionado a ações sedentárias. Se você tem a opção de usar uma escada, utilize. Se você pode soltar um pouquinho o controle, mexer na televisão, levantar mais vezes, se movimentar, ir ao trabalho a pé. Aqui a gente mora numa cidade extremamente segura para fazer esse deslocamento. A gente sabe que tem bastante morro, né? Isso é verdade. Mas, todo momento que você puder ser mais ativo já ajuda a combater o sedentarismo. E a atividade física regular, se você conseguir fazer duas vezes por semana, numa academia, entrar num grupo de corrida, existem muitas opções hoje sendo ofertadas para todos os gostos. Então, comece devagar, aos poucos, e vá aumentando a sua gama de exercícios e atividade física, que são duas coisas diferentes. Até porque não é do dia para a noite, né? É claro. A atividade física não se refere apenas a questões estéticas. Pelo contrário, ela tem a ver com a saúde, né? Quando a gente fala dos benefícios que a atividade física traz para o corpo, a gente sabe que até para a mente, para a saúde mental também faz muito bem, né, Janaína? Cita para a gente aí alguns desses benefícios para o pessoal que está em casa querer se mexer o quanto antes. Carol, com a pandemia, muita gente foi difundido muito a importância do exercício físico para aumentar a imunidade, para aumentar a massa muscular, todos os benefícios físicos. E a gente vem tanto do benefício físico, né, aumento de massa muscular, prevenção de várias doenças que não são transmissíveis, né, que são problemas cardíacos, respiratórios, osteoporose. Todas essas doenças podem ser evitadas com atividade física, com exercício físico, na verdade. E também é utilizado para muitos tratamentos de doença, para um pós-cirúrgico, para várias doenças, hoje em dia é tratado com o exercício físico. Além dessa parte física, existe a social. A maioria das atividades físicas são feitas de forma coletiva, né? Se você vai numa academia, você vai encontrar pessoas. Se você vai correr na rua, você vai encontrar pessoas. Você começa a fazer uma corrida, você vai na corrida, o ambiente da corrida é muito gostoso. Se você resolve jogar um beat tênis que está muito em alta agora, você vai encontrar pessoas. Vai fazer uma caminhada no Largo da Liberdade, no Parque do Alvorecer. Tem tanta gente caminhando de manhã, tarde, à noite, né? Isso. Então, o que acontece? É o social que é muito importante também. Hoje a gente tem muita tela e a gente gosta muito de assistir os outros. Então, venham fazer também, não só assistir as outras pessoas. E hoje já está comprovado que pessoas que fazem atividade física regular têm um retardo nos sintomas de demência ou até mesmo esses sintomas não aparecem na velhice. Porque a atividade física, além de melhorar as conexões ali cerebrais, ela libera alguns hormônios, algumas proteínas que protegem o nosso cérebro. Olha só. Quando a gente fala da prática, assim, de exercícios físicos, por exemplo, né, Jana? Até a Jana falou pra gente que atividade física e exercícios são coisas diferentes. Quantas vezes por semana ou quantos minutos de atividade física devem ser realizados para que a pessoa não seja mais considerada sedentária? Então, Carol, eles mudaram, eles atualizaram a cartilha da Organização Mundial de Saúde em 2020 e incluíram nessa cartilha agora, ela está separada por idades. Então, para crianças tem uma recomendação, adultos, idosos, incluíram também gestantes, puérperas, pessoas com deficiências em qualquer idade. E também, o que mais que faltou aqui? Faltou alguém. Mas para toda a população... É muita informação, né? Para toda a população é necessário. Eles incluíram uma quantidade da atividade física, que é esse exercício. Limpar a casa, ir passear com o cachorro, brincar um pouquinho com o seu filho. Isso, a recomendação é de, no mínimo, duas horas e meia por semana para adultos, idosos e população geral. E para as crianças, até 17 anos, uma hora por dia. Olha só! Incluíram também, tanto o Ministério da Saúde também fez uma cartilha brasileira com a nossa realidade, algumas coisas um pouquinho diferentes, mas muito próxima. E eles recomendam para idosos, pelo menos duas vezes na semana de fortalecimento muscular. Então, é musculação. Levantar o peso. Ou exercícios com pezinho, né? No caso do idoso, também pode ser um levantar, sentar da cadeira, depende muito. E para a população adulta, o fortalecimento muscular, mais o aeróbico. Então, além deles pedirem que a pessoa se movimente mais, agora tem uma recomendação de exercício regular para a população. Para o ganho de massa. A gente falou sobre a importância da atividade física, dos seus benefícios, mas a gente não pode esquecer, né, Janaína, que deve ser orientado por um profissional. É fundamental a procura de um profissional de educação física, não é? Para que a pessoa pratique de forma segura, orientada e não tenha problemas com os exercícios físicos. E fazer por conta pode ocasionar mais problemas do que benefícios, né? Exatamente. Quando a gente fala da atividade física, correr, correr não, mas a caminhada, brincar com o seu filho, isso tudo você pode fazer livremente, até um esporte de final de semana. Quando você procura um profissional, você tem uma... Ele vai pensar, qual que é o benefício que eu quero, qual é a segurança principalmente para essa pessoa, ela já vem com uma dor, ela não tem nada, o que eu busco? Então, o profissional de educação física é quem é capacitado para te dizer, você pode fazer isso, você deve fazer desta forma ou daquela. Então, para a atividade física, abuse, faça. Mas para o exercício, procure um profissional, procure uma pessoa que entenda do assunto e essa pessoa é o profissional de educação física, né, Carol? Com certeza. A gente valoriza também os profissionais que se dedicam a isso. a gente sabe a importância de se procurar um profissional de educação física justamente para você ter a orientação correta e poder aí fazer o exercício físico da melhor forma possível e conseguir todos aqueles resultados que você deseja. Então, sobre os benefícios da atividade física para a saúde da mente e do corpo, eu conversei hoje com a educadora física, a Janaína Basso. Janaína, obrigada mais uma vez. Obrigada, Carol, pela oportunidade. Obrigada. Obrigada. Obrigada.